Ana Castelli e Gustavo Lima juntos? Isso mesmo, se liga nessa novidade que a gente vai trazer aqui pra vocês. Olha a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milano Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos atingir mil likes neste vídeo. O like é muito importante, que ajuda a gente. O YouTube já é difícil, né, pra gente entregar os vídeos pras pessoas, pro vídeo chegar na pessoa. Então ajuda a gente aí, se você gosta da gente, com like, porque isso faz com que o YouTube entregue pra mais gente o nosso conteúdo. Se inscreve no canal e comenta aí a sua opinião sobre a novidade que a gente vai contar pra vocês. Ana Castella, a gente já fala dela aqui há um tempo. Ela tem 19 anos e é, assim, o hit do momento da música brasileira. A gente nem fala que é do sertanejo, porque ela tá emendando em vários ritmos. Ela que tem aí quatro músicas estouradas nas maiores playlists do Brasil. Que é a música Bombonzinho, com Israel Rodolfo, Rossi em mim, Nosso Quadro, Dona de Mim. E não para, gente. Ela estourou ano passado a música Pipoco. Que foi uma música que tocou em todos os rodeios possíveis no Brasil afora. Então, assim, a menina é o hype. Exatamente, Ana Castella, com a música Pipoco, que ela fez com o feat, com a Melody. Nessa música, ela conseguiu a consagração nacional, podemos dizer, todo mundo olhar pra Ana Castella. Não nacional, porque às vezes tem gente que não associou ainda a imagem dela, até porque ela é muito nova na música e tudo mais. Mas ela teve um... Foi um meteoro que caiu junto com o Pipoco, veio a Ana Castella, não é verdade? E também veio aquele movimento do agro, que trouxe Luan Pereira, Cris Lobich. Pra virar uma influencer, né? Pra virar uma influencer, assim, tipo, a imagem dela, as pessoas gostam muito, quem acompanha a rede social, se associa muito à imagem dela. A gente nunca se trombou, mas é uma pessoa que aparenta ser muito legal, né? Muito pra cima e tal, atende todo mundo muito bem. E a Ana Castella, ela que tem 13, quase 13 milhões de ouvintes mensais. Sabe o que é isso? É número de Gustavo Lima, rapaz. Cê tá doido. Atualmente, se você for jogar no sertanejo, Gustavo Lima, como homem, é o número um do sertanejo. E a Ana Castella, não tem jeito. Não tem outra mulher mais forte que a Ana Castella aí no sertanejo. E é o que aconteceu, turma. A Ana Castella, ela fez muito single, né? E feats por aí, né? Então, ela não tem um CD, um álbum, um DVD. E o DVD está chegando em 2023, como algumas pessoas estão comentando nos bastidores. Provavelmente, no início de maio, vai ter essa gravação de DVD. Nada confirmado, mas boatos aí do mercado sertanejo que a gravação vai acontecer em maio. Tem algumas coisas remanejando aí, né? Pra dar certo, participações e tudo mais. A gente não sabe o local, como ela é do Paraná, provavelmente a gravação do DVD seja no Paraná, né? Ou Londrina, Maringá, provavelmente Londrina. Onde o agro é bem forte, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu essa situação da Ana Castella com o Gustavo Lima, Juliana? É, pessoal, o DVD foi sim uma notícia muito bombástica, mas a questão em si, que a gente ficou mais ansioso, curioso, foi quem seria a participação de uma artista no nível de Ana Castella, né? Que cresceu tão rápido. Então, a gente está aí com uma aposta, né, Miller? Gustavo Lima, gente. Fazer um feat nessa gravação do DVD. Por que que aconteceu, turma? O empresário da Ana Castella, Rodolfo Alessi, que ele é um cantor e um excelente compositor, pra quem não sabe, ele é compositor da música Café e Amor, grande sucesso do Gustavo Lima. Ele publicou no seu story um vídeo marcando a Ana Castella e o Gustavo Lima e o escritório deles lá, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês e uma guia de uma música. Se liga aí. O que leva pra gente entender é que essa guia dessa música vai ser a música da participação do Gustavo Lima com a Ana Castella. A gente não sabe se vai ser num DVD ou num feat. Provavelmente eles vão organizar pro Gustavo Lima ser o cantor aí da participação do DVD. É isso aí, gente. Imagina a potência que vai ser esse feat. Ana Castella e Gustavo Lima, eu acho que são os grandes nomes aí, solos do sertanejo. A Ana Castella fala que não é sertaneja, mas ela abrange muito o público sertanejo. E eu acho que pra um DVD, no nível dela, né, na estrutura que a gente tá esperando, o Gustavo Lima é uma participação, assim, incrível. E tão deixando a gente sonhar, né? Tão deixando a gente sonhar. Tão dando indícios, dicas. Então a gente tá aí apostando nossas fichas no Gustavo Lima. Então comenta bastante aí o que vocês acharam. Se você tá esperando esse feat, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fala. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma